Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Robenantes trazendo mais um vídeo para vocês e olha só, no vídeo de hoje, unboxing mais do que especial. Quer saber o que é? Quer saber o que tem nessas caixas aqui? Roda a vinheta, eu vou contar para você tudo agora. Como todo mundo sabe aqui, esse é o Nintendo 64, um console da Nintendo que fez muito sucesso, de 64 bits, e ao longo desse último ano eu estava jogando com ele lá na Twitch, no canal do Enantes. O link está aqui na descrição e você também pode acessar lá para ver as lives que já foram jogadas. Então, muitas partidas memoráveis eu fiz com este console aqui da Nintendo. É isso aí, celular. De um mês depois eu vou com dois celulares. Agora, fora da provinha, provinha individual. Furão Gamer, novo recorde estabelecido pelo patriarcado. Foi o cara mais rápido em lavar louça na minha casa. Slay! 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 Oh, oh! Cuidado do final. Porra, eu comecei tão bem essa série, velho! Os três primeiros tabuleiros eu ganhei todas, velho! Olha! Vai pro jogo! Olha só, tô enferrujado, hein, mocio? Imagine se eu não tivesse... Slay! hoje muita gente usa emuladores videogames que estão conectados diretamente proporcionando uma qualidade maior para você e eu estava fazendo as lives diretamente da fita aqui do Nintendo 64 inclusive se você gostou desse vídeo e quiser saber como eu fiz para poder conectar diretamente esse console do computador, deixa seu like, deixa seu comentário que em breve eu posso fazer um vídeo contando um pouco da história de como eu adaptei o Nintendo 64 para lives na Twitch acontece que eu já joguei bastante as fitas do Mario Party 1, 2 e 3 aqui e chegou uma hora que a gente precisa evoluir e a partir de agora eu vou fazer o unboxing do Nintendo Switch OLED tá aqui ó, chegaram nas caixas, tu com as caixas aqui, só que esta caixa veio acompanhada de uma outra caixa porque para fazer a ligação do Nintendo Switch OLED direto no computador eu precisava de um receptor, de uma entrada HDMI para que você possa ter a qualidade da imagem, já já eu abro esta caixa aqui as caixas estão nessas panelos aqui para não arranhar a mesa né aqui tá o Nintendo Switch OLED que a gente vai abrir agora eu já vi que não era nenhum tijolo, certo Brasil e olha ele todo bonitão aqui, aqui tem os papéis da Nintendo os primeiros, as primeiras informações tem a propaganda da Nintendo e uma das coisas que me fez escolher o Nintendo Switch OLED foi pela sua capacidade de emular justamente os jogos do Nintendo 64 eita, aqui tá ele a caixa por enquanto está intacta, eu não abri é a última versão do console da Nintendo, o console que é híbrido você pode jogar ele tanto de modo móvel, mobile, quanto também você pode colocá-lo no dock e transformá-lo num videogame que se liga na televisão né vamos abrir aqui, vamos dar uma olhadinha na caixa modo TV, modo semi portátil, modo portátil, é um console de grande sucesso da Nintendo vamos ver o que tem na caixa o console Joy-Con esquerdo Joy-Con direito alças Joy-Con, cabo HDMI de alta velocidade base do Nintendo Switch branca suporte para Joy-Con adaptador de força já aqui no padrão brasileiro temos uma rápida lista de instruções aqui Switch OLED olha isso e ele é muito pequeno, mesmo ele é muito pequeno, essa aqui é a tela gente do céu é muito pequeno isso aqui gente aqui também os controles isso aqui é o mundo novo pra mim tá aqui o cabo HDMI ai meu Deus, tá muito alto tá aqui o suporte e tá aqui o suporte mesmo né o console mesmo né o dock, a dock como todo mundo diz olha, se você estiver gostando desse conteúdo inscreva-se no canal, ative o sininho deixa a sua curtida e coloca aquele comentário seu do que você gosta, não gosta do canal com a sua dúvida que eu vou tentar tirar pra você nos próximos vídeos o que tem nas caixas tirando aqui na caixa ó, novinho, olha novinho tá aqui o dock você tá vendo aqui o dock tá aqui o cabo HDMI tá aqui o cabo HDMI de alta velocidade não economizou mas eu tô abismado com o tamanho desse controlezinho é muito pequenininho mal cabe na minha mão tá aqui também tá aqui também ah, esse aqui é o suporte o famoso suporte dos Joy-Cons da tela olha, não é a coisa mais perfeita do mundo mas tá aqui parece que tá com película olha, tem fone de ouvido de card aqui ó, o primeiro tá pedindo pra colocar os Joy-Cons na lateral aqui grande, hein? grande, hein? e ele é muito pequeno mesmo é importante atualizar o console quando você ligar pela primeira vez bom, ele chegou com uma bateria aqui ainda usável é muito curioso é vivo a cor da tela LED eu gostei tá aí, agora vamos pra parte 2 do unboxing que é a placa de captura do Nintendo Switch OLED para o computador vamos lá e vai me ajudar a levar a melhor imagem do Nintendo Switch OLED para o computador essa aqui é uma placa de captura da Elgato que pode capturar até um sinal 4K 60fps HDR e também 1080p 60 HDR USB 3.0 vamos ver a placa aqui ó a placa da Elgato essa placa tem uma curiosidade interessante ela permite sair dois cabos USB para você ligar direto do computador e um HDMI para você poder ligar na televisão então você acabaria tendo não tendo delay nenhum né chegou manuais chegou aqui as informações de como usar mas é muito simples não tem muita muita coisa na caixa mas é uma caixa muito bonita manuais adesivos manualzinho pequenininho em árabe em várias línguas e tá aqui ó a plaquinha pequenininha da Elgato HD60S Plus tô doido pra testar ela e vamos ver mais o que chegou aqui os cabos aqui é o cabo HDMI que você pode ligar na entrada entrada HDMI e liga na entrada da televisão e esse aqui é o cabo USB 3.0 que você liga então um USB-C aqui e o USB 3.0 no computador vamos testar essa maravilha agora lá vamos lá USB 3.0 e aí Nintendo É eu, Mario! Alô! Depois de tudo testado, então chegou a hora de brincar. Você pode acompanhar os jogos do Nintendo Switch OLED, agora em qualidade HD, lá na minha Twitch. O endereço está aí na descrição e eu agradeço por você ter acompanhado este vídeo até aqui. Desconectando em 3, 2, 1, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri